Meninas, agora vamos para a variante do mesmo modelo com essa estampa super delicada, bem romântica, bem princesa. Vocês podem ver que ela com um fundo mais claro diferente da outra, né? E já vem com essas flores bem delicadas, no rosê, no branco, que dá aquela possibilidade de você colocar um sapato branco, como eu coloquei, mas dá para você colocar um nude, você colocar um rosa, ou até mesmo brincar com as cores das flores que vai no próprio vestido, tá? A manga dele é flare também, acompanha o cinto forrado. Meninas, olha só o caimento que fica. É muito lindo, tá? Também é tamanho único, tá? Esse modelo veste aí de um 38 a 42. E eu tenho uma outra variante também que eu quero mostrar para vocês. Então, já corre para garantir, gente, porque peças são limitadíssimas. Os modelos precisados aqui na loja esgotam muito rápido. São modelos que saem muito rápido mesmo. Então, se você gostou, já corre para adquirir, porque está maravilhoso, né? Então, se você gostou, já corre para adquirir. E aí